Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, eu vou passar detalhadamente as características desse item que seria aqui uma mesinha, uma bancadinha para tupia invertida ou seja, que você vai conseguir adaptar ali a sua tupia laminadora, a sua tupia de coluna ok? Então acompanha o vídeo aí para que fique a referência exata do que seria este item Então eu já vou começar pela primeira questão que provavelmente muita gente aí vai mencionar a respeito disso Ah, serve para esse modelo? Serve para aquele modelo? A mesinha, a bancadinha, ela foi projetada e desenvolvida pensando na tupia laminadora da Maquita aquela da base quadradinha Então a primeira referência é que muitos modelos de tupia laminadora utilizam exatamente aquela mesma basezinha quadradinha Então ela está adaptada, digamos assim, para esse modelo levando em consideração aqui, aí essas situações porque pode ver, aqui ela tem quatro possibilidades aqui tem esses quatro furinhos que é se você quiser remover aquela partezinha acrílica que tem na parte de baixo da base e fixar com aqueles próprios parafusinhos e ela também já vai com adaptação aqui para adaptação fácil que vai ali com parafusinho e porca borboleta você encaixa ela com suporte e tudo e aperta as porquinhas aqui, mais para frente eu já mostro no vídeo e é isso, essa questão, ela está perfeitamente adaptada para essa basezinha quadrada para todos os outros modelos, sim, é possível adaptar só que a adaptação fica por responsabilidade do comprador porque tem a possibilidade, caso você queira Ah, eu tenho uma tupia de coluna da Black & Decker Dá para adaptar nessa basezinha? Dá mas a adaptação ela fica por responsabilidade do comprador então nessa situação, o que o comprador tem que fazer? Quando comprar, diz, olha a área de rebaixo a área do rebaixo na parte de baixo eu quero com tamanho tal e nessa hora, para quem for adaptar então considere sempre a margenzinha maior eu não vou desenvolver exatamente para o modelo ou vai ser tem a possibilidade de pedir em forma de círculo Ah, eu quero um círculo de 170mm em volta da área central ou pode pedir no formato quadrado eu vou retangular esse rebaixo de mais ou menos 6mm no caso da tupia laminadora da Makita ele tem o rebaixo, mas é exatamente que encaixa a basezinha para adaptações, então você vai pedir e eu recomendo que peça em torno de 1cm maior do que a base da máquina que você vai adaptar aí, por exemplo exemplo prático Ah, eu vou adaptar essa daqui da Black & Decker a basezinha dela aqui, ó tem 16 aqui no maior comprimento por 12 o que eu pediria? eu pediria, olha pode fazer, faz para mim com um diâmetro circular ali de 170mm ou eu poderia também pedir olha, eu quero no formato quadrado faz com 170mm ou 17cm aqui como está dando 12 eu pediria com 13 daí eu poderia fazer ali o quadrado considerando o centro aqui do furo aí para fazer a adaptação a pessoa remove esses parafusos da própria base da máquina utiliza ele como referência para fazer a furação na mesa depois é só colocar a máquina e prender com seus parafusos dependendo, talvez talvez você vai precisar dos parafusos um pouco maior eu não sei como que é aí em cada equipamento porque eu não recomendo que faça um furo muito profundo aqui para tentar fazer o parafuso chegar lá na base porque tem umas bases que utilizam uns parafusos bem pequenininhos aí se você fazer um furo muito fundo na madeira que vai fragilizar o suporte então se for a situação você tirou da sua base e viu que é um parafusinho tenta conseguir um parafusinho maior para que o furo ele pegue a maior espessura possível aqui ok? aí essa questão aqui que eu estou utilizando como exemplo uma tupia de coluna aí outro ponto importante que você tem que considerar é aqui essa parte aqui da parte de baixo até aqui tem 31 centímetros estou considerando embaixo ou seja cara, eu não sei se vai ter aqui eu já vi umas bem grandes mas acho que no geral a maioria deve caber aqui embaixo se cabe aqui embaixo dá para adaptar então considere essa medida aqui de 31 centímetros agora falando de características da mesinha em si aqui a superfície dela tem 50 por 40 50 por 40 aproximadamente é uma mesinha que também ela tem a possibilidade aqui tem um suportezinho tanto desse lado quanto do outro lado para você colocar 6 frezinhos desse lado e 6 do outro o pezinho também ele já foi pensado de uma maneira que fique fácil para você opcionalmente prender com grampo ou se você tiver uma mesinha de madeira está vendo tem uns furinhos de referência mas você pode fazer o furo onde você quiser mas você pode prender aqui se for para tipo uma mesa que geralmente você vai utilizar ou colocar ela sobre essa mesa o que eu recomendo é fazer um furinho alargar esse furo e colocar um parafusinho com porca vai utilizar lá coloca prende não vai utilizar tira mas de grampo com grampo é bem fácil aí você prendeu aqui ela já está no seu devido lugar mencionando que tipo assim o envio dela é feito parcialmente desmontado mas o parcialmente desmontado é só os pezinhos só os pezinhos que vão desmontado para fazer a montagem você vai simplesmente precisar de uma chave philips não precisa fazer furo não precisa isso não precisa aquilo é só uma chave philips posicionar a peça no lugar e parafusar já está tudo furadinho tudo certinho tudo alinhado só colocou aqui não tem erro os pezinhos aqui o lado do pezinho é sempre para fora aí você vê lá só observa obviamente porque a única possibilidade de montar errado é se você colocar por exemplo os pezinhos para o lado de dentro mas eu acho que enquanto isso ninguém vai ter dificuldade agora aqui também a guia guia que acompanha a guia também tem um sistema de retirada fácil porque em algumas situações sim trabalhar com a bancadinha assim sem a guia vai ser melhor ou vai ser de fato a situação principalmente quando a gente vai fazer a gente vai chanfrar alguma coisa interna então tem que retirar a guia a gente utiliza uma rolamentada para trabalhar aqui dentro dessa área mas aqui tem um sisteminha de coloca e remove fácil na hora que eu for colocar coloca ali nos furinhos puxou para cá tem tanta possibilidade de correr aqui e a possibilidade de correr na guia para ter uma maior variação aqui de ajuste achei aqui seu devido lugar aí é só apertar de acordo com a necessidade outra coisa bacana também que tem aqui foi pensado e para topia isso daqui eu acho que sempre deveria ter que é a possibilidade de você utilizar um aspirador de pó a furação que está aqui é a furação padrão desses aspirador domésticos de 32 milímetros então está aqui esse aqui é o bocal padrão o meu aspirador é um pouquinho maior mas aqui é o padrão de aspirador doméstico você vai encaixar ele aqui e já tem a possibilidade do sistema de aspiração porque assim é tupia quando ele está trabalhando fresando ela gera aquele pó bem fininho e faz bastante sujeira com o sisteminha de aspiração acabou está praticamente limpo o local que você está trabalhando na guia aqui também na guia aí vai com esses limitadorzinhos aqui está vendo esses limitadorzinhos que você pode ajustar você pode remover ou utilizá-los dependendo da situação é necessário utilizar o limitador então já acompanha aqui os dois limitadorzinhos e aqui na guia aqui de canto pode ver que ele tem a possibilidade ele passa aqui por baixo da travinha está vendo então ele tem as possibilidades de ajuste vamos lá fazer aqui uma fresagenzinha básica e na sequência eu mostro embaixo aqui o sistema de adaptação como mencionado aqui está com sistema de adaptação fácil que você coloca tupi ali já com a basezinha e tudo aqui por mais que enfim eu estou utilizando a fresa rolamentada mas vamos colocar ali a situação que eu preciso limitar a ação e tal a gente utiliza essa guia tá mas a fresa rolamentada ela tem aquela ação de limitar até onde pode fresar o material ali mas se você quiser aí uma vez que passou pra frente do rolamento aí a limitação é aqui às vezes você quer remover só um pedacinho e tal às vezes a ação do rolamento não proporciona isso você utiliza a própria guia então eu vou tirar só uma beiradinha desconsiderando aqui o rolamento só que daí enfim é na questão de pô mas é rolamentada só que aqui a questão da vantagem mesmo se você fosse de fato ah eu vou utilizar a referência do rolamento aí você alinha a guia exatamente pelo rolamento vamos pegar aqui uma madeirinha alinha aqui a guia exatamente pelo rolamento se você quiser pegar a referência do rolamento só que a vantagem aqui é que a gente vai ter o aspirador de pó terminou de fazer não vai ter sujeira nenhuma pra ficar limpando aí você limitou aperta aqui tem uns manipulazinhos também apertou travou bem vamos utilizar aqui um exemplinho que tipo eu fosse de fato utilizar o limitador eu quisesse fazer numa pecinha pequena vou chanfrar pra cá e vou chanfrar pra cá até aqui tá vamos utilizar o nosso aspirador cara aí fica a critério de cada um também tá ok eu acharia uma boa opção também fazer uma adaptação de uma tomadinha com um interruptor de liga e desliga aqui vai ficar de fácil acesso a gente coloca pra frente tá de fácil acesso o botão de ligar a tupia mas principalmente na questão de ter um aspirador e ter a tupia se você fazer uma tomadinha com adaptação pra ligar os dois junto tá aí você ligou o equipamento já liga o aspirador automaticamente é vamos lá agora vai fazer um pouquinho de barulho mas vamos executar aqui um chanfrinho de um lado e do outro deixa eu ligar a torrada do aspirador do outro Aplausos É isso aqui que eu falo, na questão da aspiradora, acabei de fazer o serviço, não tem sujeira nenhuma aqui para limpar, e para quem trabalha com tupia sabe, mas tupia, isso aqui é só uma possibilidade, eu estou utilizando a fresinha para fazer o chanfrinho aqui em 45, mas tupia tem uma infinidade de fresa para fazer cantinho arredondado, para copiar de molde, gabarito, essas coisas, tem as rolamentadas sem rolamento, mas aqui é só um exemplo, agora eu vou mostrar para vocês aqui, explicar melhor a questão da parte de baixo, como é feita a fixação da máquina, E para quem quiser fazer adaptação, que novamente reforçando, a adaptação ela fica por conta da pessoa Então está aqui, a parte de baixo, bem reforçada a mesa, toda feita em MDF de 15mm revestida, a questão das cores pode variar um pouquinho, só é um detalhe, mas o material sempre vai ser de 15mm, aí na questão da montagem também, que eu mencionei que é simples, só essa parte aqui do pezinho, que ela vai solta, aí aqui coloca dois parafusinhos aqui, dois parafusinhos aqui na lateral, e três aqui em cima, Opcionalmente, se você quiser colocar mais, mas aqui já está com um travamento muito bom, é algo que foi feito para durar mesmo, agora se você quiser dar aquele travamento na hora que for fazer a montagem, passa cola, a questão é que depois você não consegue mais desmontar, Futuramente, se você quiser fazer uma, de fato, uma basezinha para ela e tal, apesar que se fosse para fazer, eu adaptaria pelos pezinhos mesmo, que já seria uma excelente opção, Mas vamos lá, agora vamos dar uma olhada aqui, na questão que eu mencionei, aqui ó, ela está com adaptação fácil, ou seja, eu não preciso tirar a base, ou desmontar a base da máquina para soltar ela daqui ó, Tem o suportezinho aqui, que é preso por porca borboleta, eu só preciso folgar ele aqui ó, folgar o suficiente para o suportezinho sair, calma, nessa situação né, a fresa, a gente recua aqui para a fresa não atrapalhar, mas está aí ó, está vendo? Então está utilizando ali, em algumas situações sim, você vai precisar utilizar a sua máquina ali, aí precisa na bancadinha, porque é na bancadinha, você tem o maior controle, você tem mais agilidade, você tem mais eficiência e tem mais produtividade, Mas daí você tira, trabalhou, agora eu vou fazer um trabalho na bancadinha, simplesmente você vem aqui ó, coloca ela aqui no seu devido lugar e reaperta, o que eu mencionei foi isso, está vendo que aqui ó, isso aqui ó, ele tem o rebaixo, o rebaixo exato para essa basezinha quadrada, Só que outras máquinas, outras máquinas, elas também utilizam essa mesma base, tá, aí na questão da adaptação também, falando da tupia laminadora da Maquita, como eu mencionei, opcionalmente, e até se a pessoa tiver duas basezinhas, tiver às vezes uma basezinha velha, eu recomendo fazer isso, fixar de forma definitiva aqui, tá, Aí você remove esses parafusos, remove esses parafusos, vai colocar a basezinha no lugar, vai colocar os mesmos parafusinhos de cima para baixo aqui, se houver necessidade, aí você vai ter que ver se você consegue os parafusinhos maiores, mas com esses daqui, dá para fixar, agora se você só tem uma basezinha, esse suporte rápido é o mais fácil, tá, Vem com a máquina aqui ó, encaixou lá no lugar, apertou, está feito, para quem for fazer adaptação, como mencionado, essa parte do rebaixo, você precisa mencionar, eu vou fazer o rebaixo de acordo, considerando o centro, Você pode falar, olha, eu quero, com relação ao centro, o furo de centro aqui, eu quero que você faça um círculo de 170 milímetros de diâmetro, ah, eu quero que seja quadrado, quadrado não, nesse caso retangular, né, é, 170, estou mencionando aqui, milímetros, ou 17 centímetros, por 13, que já seria o suficiente para adaptar isso daqui, Tá, aí fica a critério da pessoa fazer adaptação, então a referência aqui, ela vai ser o rebaixo, tem esse rebaixo, esse rebaixo aqui de 5, 6 milímetros, ok, aí a pessoa adapta, ela solta simplesmente isso daqui, Essa basezinha que ela soltar, ela utiliza, faz o alinhamento certinho aqui, faz a marcação, faz os furinhos, e coloca os parafusos de cima para baixo, e a sua máquina vai estar adaptada, tá, agora enfim, vamos voltar aqui a tupir no seu devido lugar, Enfim, como eu mencionei, nesse sistema de adaptação fácil aqui, ó, você encaixa ela no devido lugar, aperta aqui as porquinhas borboletas, E ela já vai estar pronta para uso, se você optar por utilizar isso daqui, Aí também recomendo que você cole o parafusinho, a cabecinha aqui do parafuso, dá uma gotinha de adesivo instantâneo, só para ele ficar travado, tá, Eu não vou fazer isso porque fica opcional a pessoa, se ela for fixar de maneira definitiva, ela não vai precisar nem utilizar essa partezinha aqui da adaptação, Aí pode deixar a parte, mas se você for utilizar, para na hora que for apertar aqui esses parafusinhos, Para que ele não gire em falso, quando você estiver apertando a porquinha borboleta, faça isso, tá, Ou também, você pode segurar aqui um pedacinho dele, porque ele é um pouquinho mais comprido, E apertar, depois que ele encostou ali, aí ele dá o aperto, Mas é isso, aí fica a critério, posso utilizar o sistema de adaptação fácil, Que é esse, que você não precisa nem tirar a máquina da base, você só coloca ela ali, Aí estando aqui, ó, e ajusta a altura, tá, Aqui o parafusinho, é uma questão, aí se você for de fato utilizar eles, Aí dá uma gotinha de adesivo instantâneo, só para ele ficar no devido, para ele não rodar junto com o parafuso, Agora não, ah, eu vou adaptar, vou tirar a partezinha da máquina ali e tal, Para adaptar direto nela, a ideia é essa furaçãozinha que tem aqui, Aí você tira a partezinha de acrílico de baixo ali da base, E os parafusinhos vão por aqui para apertar ela, tá, Aqui provavelmente você vai precisar conseguir uns parafusinhos um pouquinho maior, Para chegar até na base, né, porque eu deixei uma área boa aqui, Para ficar um material espesso, para dar um bom travamento, E eu acho que é isso, tá, Aí para quem tiver dúvida, pergunta aí no campo de pergunta, O link para quem quiser adquirir está na descrição do vídeo, ok, E é isso, Então gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, Que em breve estarei postando mais vídeos, Falou!